saiu pelo seu descobertas e esse disco tem uma formatação de catarse, Nani porque tudo isso que eu te falei, essa dificuldade toda, eu falei assim pra poder surgir a areita amorosa, generosa, a areita carinhosa que vai falar de algo que vai acontecer nessa foto tá doce, mas essa que é a intenção, quando você ouve o disco aí você percebe inclusive, vamos mostrar, vai ah, o disco não tá aqui, o disco, vocês estão vendo essas florzinhas? essa florzinha são florzinhas de morango